Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar esse vestidinho em crochê. O tamanho desse da aula é 3 a 6 meses, mas você pode conferir a tabela de tamanhos e de centímetros também aí na descrição do vídeo. Eu usei apenas um novelo do fio Prisma e agulha número 2, já eu mostro pra vocês na lista de materiais. E antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que já assiste os vídeos e ainda não é inscrito aqui no canal, pra que você se inscreva. Assim você recebe as novidades que eu compartilho semanalmente. Não se esqueça de deixar aquele joinha todo especial aí embaixo no vídeo e depois deixe também o seu comentário pra eu saber o que você achou da aula. E agora sim, vamos dar início conferindo a lista e depois já indo pra primeira parte da aula. Como eu disse pra vocês, eu usei o fio Prisma da Círculo. Esse tamanho é o tamanho 3 a 6 meses, então, do tamanho recém-nascido até um mês de 3 a 6, você vai usar apenas um novelo. Nos tamanhos maiores, dois novelos. Eu usei a agulha número 2, pra ele ficar com o pontinho bem delicadinho, como vocês estão vendo aqui. Botão. Eu usei só um botão, tamanho maior que camisa um pouquinho, linha e agulha de costura. Mas, fica opcional a colocação dos botões, conforme eu vou sugerir na aula. E todos esses materiais, a coleção completa do fio Prisma, agulha, acessórios, botões, enfim. Tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link da loja, pra que depois você faça uma visitinha e confira essas e outras novidades. O Mega Armarinho, eu sempre indico pra vocês, porque é uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, depois, não deixe de dar uma passadinha lá, pra você conferir todas as novidades da loja. E agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o vestidinho fazendo um cordão com setenta e cinco correntinhas. Eu conto uma, duas, três, quatro, e a partir da quinta corrente, começo a trabalhar em pontos altos. Fazendo um ponto alto pra cada correntinha de base, até completar doze pontos no total. Depois que eu completei os doze pontos, eu volto, completo os doze e volto pra trabalharmos a primeira divisão. Completei os doze pontos, faço duas correntinhas e a partir do próximo ponto, eu trabalho novamente doze pontos altos. Completando os doze, volto novamente pra próxima divisão. Completei os doze pontos, faço duas correntinhas e a partir do próximo ponto, trabalho vinte e quatro pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha de base, até completar vinte e quatro pontos. Finalizei os vinte e quatro pontos, já fiz duas correntinhas e a partir do próximo ponto, eu trabalho um ponto alto pra cada correntinha de base, até completar doze pontos. Depois dos doze, faço duas correntinhas e finalizo a carreira com mais doze pontos. Cheguei ao final da carreira e aqui eu já tenho as cinco divisões. De um lado, doze pontos, do outro também. Total aqui de vinte e quatro pontos, só que essa é a abertura na parte de trás do vestidinho. Então, doze de um lado, doze do outro. Depois eu tenho mais doze de um lado e doze do outro, que correspondem às mangas, então, manga de um lado, manga do outro. Total aqui de doze pontos em uma, doze pontos na outra. Aqui na parte central, eu tenho vinte e quatro pontos. Vinte e quatro pontos da parte da frente, então, costas, costas com abertura, manga, manga, parte da frente. Agora, eu vou virar o meu trabalho, pois vamos trabalhar em carreiras de vai e vem, vai e vem. Então, eu viro o trabalho e inicio a segunda carreira. Finalizei os doze últimos pontos, já virei a carreira, inicio a segunda carreira. Eu passo a agulha no primeiro ponto pra fazer o ponto de reforço, o ponto de borda. Fiquei com as duas laçadinhas, eu fecho e faço mais duas correntes. Depois, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar no espaço onde eu tenho as correntinhas. No espaço das correntinhas, eu volto pra trabalhar o aumento. Já cheguei aqui no último pontinho, a seguir eu tenho as duas correntes. Aqui nesse espaço, eu trabalho o leque, faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Em todos os espaços, faremos dessa mesma forma. Cheguei no espaço de correntinhas, faço o leque, dois altos, duas correntes e dois altos. Próximo espaço, trabalho o leque, dois altos, duas correntes e dois altos. E lá no último espacinho, também o mesmo processo, a mesma contagem. Sempre fazendo o leque no espaço de correntinhas. E trabalho ponto alto sobre ponto alto em todos os pontos altos da base. Eu vou finalizar essa carreira, volto dando início na próxima, já dizendo por quantas carreiras vamos trabalhar até chegar no final da pala. Já finalizei a carreira onde eu trabalhei os leques no espaço de correntinhas. Já virei o meu trabalho e iniciei a próxima carreira da pala. Ponto alto sobre ponto alto. E no espaço onde eu tenho as correntinhas, leque sobre leque. Dois altos, duas correntes e dois pontos altos. E dessa forma, eu sigo em carreiras de vai e vem, vai e vem. Trabalhando sempre leque sobre leque e ponto alto sobre ponto alto. Eu vou trabalhar dessa forma até completar nove carreiras. Na décima carreira, faremos a divisão. Temos aqui, parte de trás de um lado, parte de trás do outro. Uma, duas mangas e aqui a parte da frente. Já completei as nove carreiras da pala. A décima carreira, eu comecei em pontos altos e trabalhei dessa forma até chegar aqui no espaço de correntinhas. Aqui eu faço dois pontos altos, duas correntinhas, pulo todo esse espaço e venho dentro do próximo leque. Aqui eu também faço dois pontos altos. Então, olha só, aqui eu tenho já a primeira cava, a primeira parte da manguinha, a primeira manga já separada. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no próximo espacinho. Trabalhei até chegar aqui no espacinho das correntes, fiz dois pontos, duas correntinhas e já venho lá no próximo espaço. Aqui eu faço, aqui eu também faço os dois pontos altos. E agora eu sigo ponto alto sobre ponto alto até chegar ao finalzinho da carreira. Já cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho, eu ainda não fecho aqui essa abertura na parte de trás. Eu faço agora duas carreiras trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu inicio fazendo ponto de borda e depois sigo um ponto alto para cada ponto da carreira. Aqui no espaço das duas correntinhas eu faço um, dois pontos altos, um ponto alto para cada correntinha. Aqui também e o restante um ponto alto para cada. Venho até o finalzinho da carreira e depois volto novamente trabalhando um ponto alto para cada. Então, olha só, aqui temos a abertura na parte de trás do vestidinho, as duas manguinhas e a parte da frente. Depois dessas duas carreiras, aí sim, vamos fechar essa abertura que fica nas costas e trabalhar em carreiras circulares. Já finalizei as duas carreiras em ponto alto, um ponto alto para cada pontinho de base. Agora eu vou trabalhar o passa-fita ou passa-cordão e no final dessa carreira vamos fechar para trabalhar em carreiras circulares. Passo a agulha no primeiro ponto, fecho e faço mais quatro correntes. duas laçadas na agulha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto duplo. Uma corrente, duas laçadas na agulha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto duplo. E dessa forma eu trabalho até chegar ao finalzinho da carreira. Cheguei no finalzinho e agora eu faço uma correntinha para formar a separação, conto aqui uma, duas, na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Depois disso eu faço um ponto baixíssimo para ficar dentro do espacinho, do primeiro espaço entre a corrente e os pontos. aqui eu faço as três correntinhas eu já conto como um ponto e mais um ponto alto, então é como se eu ficasse com dois. Uma correntinha, próximo espaço eu também faço dois pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, dois pontos altos. e dessa forma eu sigo até dar a volta em toda a carreira. Cheguei no finalzinho aqui da carreira, eu fiz uma correntinha. Nesse espaço onde ligamos um lado da carreira ao outro, eu também faço um bloquinho. dois pontos altos, uma correntinha, conto uma, duas, a terceira correntinha que fizemos como ponto alto eu fecho com um baixíssimo. Agora eu venho com baixíssimos no espaço da correntinha. Aqui eu subo três correntes e faço mais um ponto alto, ficando com o meu primeiro bloco com dois pontos. Uma correntinha no espaço, dois pontos altos. Uma correntinha no espaço da corrente de base, dois pontos altos. Dessa forma eu sigo por toda a carreira e depois trabalho da mesma forma por mais duas carreiras. Então, estou começando aqui a carreirinha, conto como primeira, depois faço mais uma e a terceira. Então, fora essa que começamos, mais duas carreirinhas com bloquinhos de dois pontos. Sempre que eu termino a carreira, eu caminho com baixíssimos, como eu fiz agora, até chegar aqui no espacinho de correntes. Ou seja, eu terminei aqui, faço uma correntinha, um baixíssimo. Eu venho sempre no primeiro espacinho e começo novamente. Dois pontos, uma correntinha, dois pontos e uma correntinha. Isso até completar as quatro carreiras. Já fizemos uma, estamos iniciando a outra e ainda faço mais duas. Quatro carreiras trabalhando os bloquinhos com dois pontos, uma correntinha. Dois pontos e uma correntinha. Depois eu volto pra trabalhar os aumentos. Cheguei ao final das quatro carreiras trabalhadas com os bloquinhos com dois pontos altos. Agora, eu já caminhei com pontos baixíssimos até o espaço de correntinhas e eu faço as três correntes do início da carreira, conto com um ponto e agora faço mais dois pontos. Teremos os bloquinhos com três pontos altos por quatro carreiras, sempre intercalando, como vocês estão vendo aqui, trabalhando o bloquinho no espaço de correntes. Então, o que muda? A quantidade de pontos do bloco. Antes tínhamos dois por bloco, agora teremos três por bloco. Eu separo com uma correntinha e sempre inicio a carreira fazendo os pontos baixíssimos, caminhando até o espaço de correntes. Agora, quatro carreiras trabalhadas com bloquinhos de três pontos altos cada, separados por uma correntinha. Aqui eu cheguei bem no ponto onde eu queria mostrar pra vocês. Eu até achei que eu faria aqui os bloquinhos com quatro pontos, mas ele já está assim com uma roda super bonitinha, bem rodadinho. Então, agora é só continuar trabalhando os bloquinhos com três pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou continuar aqui até formar a minha base, e volto dizendo pra vocês quantas carreiras eu fiz, continuando, seguindo esse mesmo processo, pra depois trabalharmos a parte de baixo, fazendo o acabamento, o biquinho de acabamento na parte de baixo. Depois ainda falta toda a parte de enfeitar o vestidinho, gola, manguinha, a parte do cordão, que eu quero mostrar pra vocês aqui, que vai ficar bem diferente também. Enfim, os acabamentos mesmo. Vou trabalhar a base, e já volto mostrando pra vocês finalizada. Continuei trabalhando as carreiras com os bloquinhos com três pontos altos. A minha sugestão de comprimento aqui, são 19 carreiras trabalhadas nos bloquinhos. Lembrando que eu continuei trabalhando, fazendo os bloquinhos com três altos, e uma correntinha de separação. Você pode fazer o vestidinho mais comprido, ou também mais curtinho. O comprimento, realmente, é opcional. Você que escolhe. Depois que eu terminei, eu venho aqui, no início da carreira, já caminhei com baixíssimos até o primeiro espaço de correntinhas, como fizemos nas carreiras anteriores, ó, ele não fica sinal de emenda da carreira, fica bem bacana o acabamento. Agora, eu já vou pegar a minha agulha pra trabalhar o barradinho de acabamento, e depois, irmos pras outras partes de acabamento do vestido. Pra trabalhar o barradinho de acabamento, eu começo fazendo o bloquinho. Faço as três correntes, mais dois pontos. Até aqui, tudo igual. Depois que eu fiz isso, eu trabalho uma, duas, três, quatro correntes. Conto uma, duas, três. Nessa terceira, eu fecho com baixíssimo. E depois, eu volto aqui, ó, no início desse ponto onde eu fiz as correntinhas, e trabalho mais três pontos altos. Dois e três. Laçada na agulha, venho no próximo espaço de correntinhas, e faço os três pontos. Depois que eu fiz os três pontos, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto de cima pra baixo. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, formando um picô. Volto aqui na base do ponto, e faço mais três pontos altos. Um, dois, dois, três. Volto novamente na base do vestidinho, e faço os três pontos. Então, três pontos, faço o biquinho, venho pro próximo. E dessa forma, eu vou trabalhar até dar a volta em toda a carreira. É uma carreira, um barrado com carreira única, ou seja, já vamos trabalhando, e o barradinho vai ficando pronto. Então, ele é bem gostoso, e fica mais rápido de trabalhar assim, porque eu terminei a carreira, o acabamento já está finalizado. Eu vou até o final, volto mostrando pra vocês, depois, depois vamos pro acabamento das mangas. Já finalizei o acabamento na parte de baixo, e fiz uma das manguinhas. A próxima manguinha, eu venho agora confeccionando junto com vocês. Pra trabalhar a manguinha, eu venho aqui no primeiro ponto, depois da divisão do leque, prendo um ponto baixo, e faço duas correntinhas. Aqui eu já conto como o primeiro ponto alto. Agora, eu faço mais um ponto nesse mesmo ponto de base, uma correntinha, e pulo dois pontos. No terceiro, eu trabalho um bloquinho com dois pontos altos juntos, no mesmo ponto. Uma correntinha de separação, pulo, dois pontos na base. No terceiro, eu trabalho dois pontos altos juntos, no mesmo ponto. E eu sigo trabalhando com essa contagem, até chegar aqui, próximo já no finalzinho, perto do leque, onde fizemos a divisão. Onde eu volto pra fazer essa parte embaixo do bracinho, aqui na cava, finalizando a primeira carreira, e depois já dizendo por quantas carreiras vamos prosseguir em volta da manguinha, até formar a base da manguinha. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fica sobrando um pontinho. Faço uma correntinha, e depois de trabalhar essa correntinha, eu vou fazer a ligação, o fechamento dessa carreira, pra formar a base da manguinha. Então, eu venho laçada na agulha, e aqui eu tenho... Deixa eu virar aqui bem certinho, pra vocês verem melhor. Aqui eu tenho a abertura do leque, desse lado também. Um ponto aqui na lateral, que foi o ponto de divisão, e aqui também. E bem aqui nesse meio, fizemos duas correntinhas, eu tenho dois pontos. Eu vou passar a agulha por esses dois pontos, e faço dois pontos altos entre esses dois pontos de base. Uma correntinha, e aqui eu venho, conto aqui o ponto baixo, uma, duas correntinhas, e fecho com baixíssimo. Agora eu venho com baixíssimos até o primeiro espaço de correntes. Subo as três correntinhas, e trabalho mais um ponto. Então, fiquei com o meu primeiro bloquinho. E agora eu sigo uma correntinha, bloquinho, no espaço de correntes da base. Os dois pontos. Correntinha, faço o bloquinho, os dois pontos, no espaço de base, por toda a carreira. E depois, eu continuo, teremos no total, uma, duas, três, quatro carreirinhas, e depois o biquinho. Eu já fiz uma, estou iniciando a segunda, trabalho até completar as quatro, e volto pra trabalharmos o biquinho de acabamento. Carreira finalizada, as quatro carreiras trabalhadas em bloquinhos com dois pontos. Agora eu venho no primeiro espaço, caminhando com os baixíssimos, e aqui eu começo a trabalhar o acabamento. Então, eu faço três correntinhas que correspondem a um ponto, e mais três correntinhas, seis no total. Volto, contando uma, duas, três, e fecho com o baixíssimo. Agora, eu pulo uma correntinha, depois do picô, e venho na próxima. Então, aqui eu fechei com o baixíssimo, pulo uma, venho na de baixo. Faço um, dois, três pontos altos. Fiz os três pontos, eu venho no próximo espaço de correntinhas e faço um ponto alto. Faço quatro correntinhas, conto uma, duas, três, e nessa terceira, fecho com o baixíssimo. Agora, eu volto na base do ponto alto e faço mais três pontos. Fiz os três pontos altos juntos na base do ponto, venho no próximo espaço, um ponto alto. Quatro correntinhas, conto uma, duas, três, e na terceira, fecho com o baixíssimo. Volto na base do ponto e faço três pontos altos juntos. Novamente, no próximo espaço, um ponto alto. Eu sigo dessa forma até dar a volta em toda a carreira. Pra trabalhar o cordão de passar na cintura, eu faço aqui um cordão com 150 correntinhas. Pulo uma, duas, três, e a partir da quarta, trabalho um ponto alto pra cada correntinha de base, até chegar ao final do cordão. Cheguei ao final da carreira fazendo um ponto alto pra cada correntinha de base. Temos esse cordãozinho, só que ele ainda fica com uma elasticidade, e eu quero que ele fique um cordãozinho bem firme, como se fosse uma fita mesmo, pra que ele não ceda quando amarrarmos na parte de trás. Então, o que eu faço? Duas correntinhas, e fecho aqui na primeira correntinha que fizemos. Então, é como se ela desse a volta, e fôssemos começar a carreira novamente do outro lado. Então, eu venho agora trabalhando um baixíssimo pra cada ponto de base. Essa carreira é bem importante, e também serve como dica já pra outros trabalhos que você vai fazer e queira que fique sem essa elasticidade, pra que o trabalho fique firme e não ceda. Por exemplo, a última carreira de uma bolsa, a alça de uma bolsa, a base de um cropped, de um biquíni, e de repente, o que você não queira, que ele ceda, ó. Então, olha como ele fica firme. E aqui não, ó. Você já vê que os pontos, eles abrem um pouquinho quando você puxa. E nessa parte, onde fizemos o baixíssimo, ele já fica bem firme. Então, eu vou dar a volta aqui, até chegar no último ponto. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu faço duas correntinhas, e já venho trabalhando um baixíssimo pra cada ponto, subindo aqui e fazendo toda essa lateral. Então, agora, na parte de baixo, depois venho na parte de cima. Um baixíssimo pra cada ponto de base, em cada uma das laterais, como eu já fiz aqui nessa primeira, eu faço duas correntinhas e fecho com um baixíssimo, e venho novamente. Ou seja, vamos circular toda a base, fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto alto de base. Aqui eu já dei a volta em toda a base do nosso cordão. O nosso, ele parece um cintinho, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço o arremate, e depois vocês podem fazer o arremate de todas as pontinhas dessa mesma forma. O prisma, o prisma, ele tem aqui quatro cabinhos. Eu separo dois pra um lado, dois pro outro, passando aqui, ó, por dentro dos próprios pontinhos. Então, venho e puxo por dentro da laçadinha do ponto, e depois com eles separadinhos, eu posso dar dois nozinhos. Aqui fica imperceptível, porque ele já é fininho, e quando abrimos o cabo, ele fica ainda mais fininho. Então, ele some, esse nozinho some aqui por dentro. Aqui eu tenho a outra pontinha, eu arremato depois, e aqui eu venho passando por dentro de vários outros pontinhos. Eu posso fazer isso com a agulha de crochê, ou passar a sobrinha de fio por dentro da agulha de tapeçaria, o que você tiver mais facilidade. Então, aqui eu já passei, né? Aqui eu vou cortar o fio. Aqui eu tenho uma diquinha de arremate pra vocês, que eu sempre faço nas minhas peças. Eu venho e pingo um pinguinho de cola pano, então eu venho com ela, só um pinguinho de nada, ali onde eu corto o fio. E pronto, deixo secando. Eu sempre deixo os arremates todos juntos pro final. Eu acho que ganhamos mais tempo com isso, fazendo todo o arremate, não parando durante a confecção. Esse cintinho eu vou deixar pra amarrar na parte de trás. Então, aqui eu vou separar bem o meinho, dobro o vestidinho, conto as casinhas que eu tenho, do passante na cintura. E aqui, bem nesse meinho, eu vou começar a passar o meu cordão, o meu cintinho. Eu vou passar dois, aqui duas partezinhas, e eu puxo ele aqui por dentro. Agora, eu meço deixando eles praticamente aqui do mesmo tamanho, e aqui na lateral eu repito o mesmo processo. Eu passo por dois e passo, ó, o cintinho por dentro. Então, fica dois passantes aparecendo aqui por cima, dois pontos. Do outro lado, a mesma coisa. Bem na lateral, ó, embaixo da cava. E depois, eu passo lá na parte de trás. Aqui eu faço o seguinte, um antes. Eu passo a agulha e trago ele aqui, ó, só um. Do outro lado, a mesma coisa. Do outro lado, eu passo a agulha e trago ele passando por baixo e saindo por cima. Então, aqui fica essa partezinha pra amarrarmos. E aqui eu posso franzir, posso deixar de acordo com a cinturinha da bebezinha. Aqui, eu vou formar um, vou enfeitar o vestidinho. Mas antes de colocar o aplique, eu vou fazer o acabamento da golinha. E o acabamento da parte de trás pra colocação dos botões. Então, agora, eu vou fazer essa parte, depois, arrematamos as pontinhas e enfeitamos o vestidinho. Pra fazer o acabamento, eu venho no primeiro pontinho aqui na abertura, na parte de trás do vestidinho. Prendo um ponto baixo. Aqui mesmo, eu faço mais um, dois baixos. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, na união de uma carreira e outra e faço dois pontos baixos. Um, dois. Venho já lá na união da próxima carreira, na carreira de baixo, faço dois pontos baixos. Na união de uma carreira e outra, lá na carreirinha de baixo, ó. Então, eu pulo o ponto, bem onde eu fiz, finalizei uma carreira e comecei a outra, eu faço os dois pontos baixos novamente e assim, eu desço trabalhando por toda a lateral até chegar lá no final da abertura. Dois pontos baixos, sempre na união de uma carreira e outra, onde eu comecei, terminei uma e comecei a outra. Então, ele vai ficando como se fosse um pezinho, assim, um acabamentinho já mesmo. Agora, como eu disse, eu desço aqui até o final, mostro pra vocês como eu faço essa parte, depois como eu subo e temos que trabalhar o acabamento também na parte da frente do vestidinho, na parte da agola, né, que circula toda a base. Cheguei aqui percorrendo as carreiras em ponto alto, dois pontos na união de uma carreira e outra. Aqui, na parte de baixo, eu tenho o ponto alto duplo do passa-fita, dois pontos do bloquinho e o ponto alto duplo do passa-fita, do cintinho. Agora, o que eu faço? Uma, duas, três, quatro correntinhas e eu prendo um baixo entre um ponto alto e outro lá do bloquinho, na parte de baixo. Depois, faço novamente quatro correntinhas e começo tudo novamente. novamente, eu venho na primeira carreira em pontos altos, na união de uma carreira e outra, e faço os dois pontos. Venho na próxima, dois pontos baixos. E assim, sigo até chegar lá no finalzinho, subindo essa lateral, aqui no primeiro pontinho. Aqui, a parte de baixo, ela fica com esse acabamento, que também ajuda aqui no fechamento. E aí, quando eu chegar aqui nessa parte de cima, eu volto pra dar continuidade fazendo a parte da golinha. Aqui na parte de cima, eu faço uma correntinha pra formar o cantinho aqui. E aqui nesse canto, como iniciamos essa parte descendo a lateral, eu finalizo aqui também. Uma correntinha e faço três pontos baixos. Assim, ele não fica repuxando. Agora, eu trabalho um ponto baixo pra cada pontinho de base, até dar a volta, chegando lá do outro lado, onde iniciamos essa carreirinha de acabamento. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, agora eu fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um baixíssimo, eu faço uma correntinha, conto com um ponto baixo, e faço mais dois pontos. Nesse terceiro ponto baixo, eu faço duas correntinhas, e fecho com um ponto baixíssimo. Depois, eu venho novamente com a mesma contagem. Um, dois, três pontos baixos. Fecho, duas correntinhas, e fecho com um baixíssimo. E dessa forma, eu vou circular toda a carreira. Quando eu chegar aqui nesse último pontinho, eu faço quatro correntes, prendo um baixo, quatro correntes, e depois faço os três pontos picô. Três pontos, duas correntinhas, fecho com um baixíssimo, formando um pontinho picô. Desci a lateral fazendo os pontos baixos com picô, e quando eu chego aqui no último pontinho, eu repito o mesmo processo que a carreira anterior. Eu faço as quatro correntes, e eu prendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo. E depois eu faço quatro correntinhas. Aqui eu começo tudo novamente. Ponto baixo, faço os três, e no terceiro eu faço um ponto baixo com picô de duas correntinhas. E sigo trabalhando dessa forma, até contornar toda a base, chegando lá no início da carreira que fizemos. Já terminei o acabamento da golinha e da parte de trás. Aqui no meu vestidinho eu vou colocar um botão, tamanho um pouquinho maior que camisa, só na parte de cima, pra ficar essa abertura nas costas em formato de gota. Se você quiser, você pode colocar mais botões, tipo tamanho camisa, a cada duas carreiras, uma carreira sim, uma não, ou colocar apenas um botãozinho aqui, como eu. Então, você escolhe essa parte dos botões, linha e agulha de costura, costurando normalmente o botãozinho. A casinha do botão, eu faço com a própria abertura do ponto. Então, pontinho depois do acabamento, é onde passa o botãozinho que já serve como casinha, o próprio ponto já fica como casinha de botão. Então, agora eu vou colocar o botãozinho e depois eu vou mostrar pra vocês como confeccionar o laço enfeitando a parte da frente do nosso vestidinho. Pra confeccionar o laço, eu faço 12 correntinhas, pulo uma, duas e a partir da terceira, começo a trabalhar um ponto baixo pra cada correntinha de base, até chegar à última correntinha das 12. Cheguei na última correntinha, viro meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçadinha e fecho as duas de uma única vez e trabalho novamente um ponto baixo, agora pra cada ponto baixo de base. Eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem, sempre fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Aqui eu trabalhei até completar 34 carreiras, carreiras de vai e vem. Agora, eu faço um acabamento em volta de toda a base, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da lateral. Depois, lá onde eu comecei a carreira, eu também faço um ponto baixo pra cada e venho aqui nessa lateral, um ponto baixo pra cada, até dar a volta em toda a carreira fazendo esse acabamento. Eu não corto o fio no final, porque com o próprio fio eu já faço a costura e montagem do laço. Cheguei aqui no finalzinho, já dei a volta em toda a base. Agora, eu faço a costura pra montagem do laço. Eu venho aqui no primeiro pontinho lá do outro lado e fecho com baixíssimo. E depois eu sigo ponto a ponto, passando de um lado e do outro na carreira com pontos baixíssimos. Então, venho, passo entrando aqui pela frente, saindo lá pela parte de trás, só fazendo um baixíssimo. Então, pego desse lado, do outro e fecho com baixíssimo. De um lado, do outro, fecho com baixíssimo. E dessa forma eu venho aqui até chegar no finalzinho. Viram que eu não cortei o fio aqui, eu já faço a montagem do meu lacinho com esse próprio fio de sobra. Então, olha lá. Aqui eu cheguei ao final, ele fica com esse relevinho da costura, só que ele até ajuda na montagem, o volume do lacinho. Então, aqui, terminei. Agora eu venho e passo o fio aqui por dentro. Ah, professora, mas quanto eu deixo de fio? Mais ou menos uns dois metros de fio. Então, não tem uma quantidade certa, mas aqui só mais ou menos. Aí eu venho e deixo essa costura bem ali no centro, na parte de trás. Dou uma franzidinha e eu já vou montando. Essa pontinha eu deixo aqui para depois arrematarmos no final. E, olha, eu venho arrumando. Venho passando o fio e arrumando. Ah, mas por que deixar tanto fio, uns dois metros? Porque quanto mais a gente passa aqui nessa parte central, ele fica um relevo, fica um laço bem bonito. Dá um destaque aqui. Então, eu venho passando o quanto eu queira. Aqui, ah, já tá bom. Posso cortar, pode fazer com mais, menos fio. E aqui, então, depois que... Ah, tá bom? Tá. Então, eu venho, deixo ele aqui na parte de trás, passando mais ou menos no meio da carreira. E aquela pontinha, eu amarro. Aqui, você tem duas opções. A colagem, ou você pode usar esse próprio fio pra fazer a costura do laço aqui na parte da frente do vestidinho. Eu vou optar aqui pela colagem. Então, eu vou passar aqui, vou cortar, arrematar o fio, passo cola aqui nessa parte central. E eu vou colocar aqui, ó, bem em cima dos dois passantes que eu deixei. Então, já fica prontinho. Ah, quero colocar do lado, quero colocar aqui na parte de cima. Você escolhe, porque essa parte de enfeitar as peças é bem opcional. Aqui eu passo cola nessa parte central. E venho, como eu disse pra vocês aqui, bem no centro. Aqui, você tem que tomar o cuidado, dá pra colocar um plástico, uma sacolinha, nessa parte aqui de baixo. Pra que a cola não pegue lá no outro lado, na parte de trás do vestidinho. Depois disso, é só esperar o tempo de secagem, arrematar as pontinhas, como eu já mostrei pra vocês na aula. E depois eu volto mostrando a peça já finalizada. Já esperei o tempo de secagem do lacinho. Aqui na parte de trás, eu coloquei, como eu disse pra vocês, um botãozinho na parte de cima, onde eu fecho aqui na própria casinha do ponto. E eu vou deixar essa partezinha aberta em formato de gota, que fica bem bonitinha. Mas, pode colocar mais botõezinhos se você quiser. Eu já arrematei as outras pontinhas, aqui falta arrematar essa pontinha atrás, onde você vai amarrar o vestidinho, ou dar um lacinho, aí fica opcional. Mas, dessa forma, eu já finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!